A fase de testes acabou. Agora é usar a sinalização eletrônica na prática. 46 deficientes visuais de Limeira já estão fazendo isso. Eles não encontraram dificuldades para lidar com o equipamento sonoro. Bem tranquilo. Não precisa depender tanto das pessoas como a gente dependia antes, né? Porque antes era ajuda pra lá, ajuda pra cá, agora não. O fácil manuseio significa o fim das dificuldades. Dá pra ver nos olhos deles a alegria da conquista. Está mais simples andar de ônibus na cidade. A sintonia entre o transmissor usado pelo passageiro e o receptor instalado em cada ônibus trouxe a independência. Com o sistema em funcionamento a gente consegue sair à noite e ter mais uma certeza que a gente consegue depois estar voltando pra casa independente da hora. A autonomia é real. Giovanni, por exemplo, passou a utilizar o transporte coletivo no período da noite. Antes, ele evitava sair após um determinado horário. Já no primeiro final de semana, com o aparelho em mãos, aproveitou pra namorar mais. Agora, sossegado de noite. Fui pra casa da namorada, vai facilitar bastante agora, né? Vai ficar mais apaixonado, né? Uhum. A previsão é que os 130 ônibus das empresas responsáveis pelo transporte público nos próximos dias estejam todos adaptados. A aviação Rápido Sudeste já está instalada em 100% da frota. Na aviação limerense, como o número de veículos é maior, está faltando finalizar 15 veículos, que até no final de semana já terá 100% dos ônibus das linhas com os aparelhos instalados. A sinalização eletrônica funcionará em todos os pontos da cidade. Funciona em qualquer ponto da cidade. Então, o deficiente, ele seleciona a linha necessária, aciona o aparelho e com a aproximação do veículo, é acionado o sistema dentro do ônibus, o qual inicia um sinal sonoro pra que o motorista seja informado que existe um deficiente visual no ponto aguardando o veículo. Os aparelhos são oferecidos aos deficientes visuais sem qualquer custo. Por enquanto, só frequentadores do Centro Educacional João Fischer Sobrinho estão utilizando o sistema. É que eles já foram treinados. Mas pessoas de fora também podem requisitar o equipamento. Desde que elas realmente tenham necessidade. É preciso comprovar com a apresentação de um laudo médico. Existem N casos, né? Às vezes, não enxerga de um olho, mas o outro é bom, aí não caracteriza a deficiência. Então, a gente, através de um laudo médico, do oftalmologista, a gente vai estar diagnosticando, é deficiente. Chegar ao ponto de ônibus e se virar sozinho é tudo o que esse grupinho queria e sonhava. O ganho é enorme, vai além da inclusão social. Favoreceu muito a autoestima deles, a autonomia. Eu acho que foi de grande valia.